Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Espero que sim, gente, passando aqui pra poder falar pra vocês um pouquinho dessa palheta aqui. Como vocês veem, tô fazendo uma cirurgia nessa palheta, porque a Bibina sem querer derrubou ela e caiu todas as sombras, tipo soltou todas, literalmente todas. Essa daqui eu já colei, essa eu já colei, essas aqui, ó, tô tentando salvar. Essa daqui partiu, ó, mais da metade do produto no chão, essa daqui nem tem nada. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? É, falar duas coisas importantes. A primeira é que eu fiz resenha dessa palheta da Louis Ancy, né, que é a sombra marmorizada deles. Falei super bem nessa palheta, falei que vem bastante produto, que é bem pigmentado e tal. Mas, gente, confesso que eu me equivoquei na parte do vem muito produto, porque eu realmente achei que essa palheta inteira era só sombra, mas não, meus amores. A sombra só vem, tipo, nessa partezinha de cima. Como aconteceu esse acidente com a palheta e caiu, tipo, literalmente tudo, ficou pouca coisa grudada, deu pra perceber que, olha isso, tá vendo? Isso aqui é um plástico, ó, plástico. Isso aqui, gente, é aquele buraco que enfia aquela pecinha metálica que tem a sombra. E era pra vir cheio de produto, cheio de sombra e não vem, gente. Vem essa peça, ó, dá pra ver o fundinho, não sei se a câmera vai pegar o fundinho, mas acho que pegou. Esse fundinho era pra vir cheio de produto e, tipo, não vem. Ele vem preenchido com essa peça de plástico, ó. Então a sombra vai acabando e você fica naquela de, tipo, de que tem sombra ainda, mas nem tem, porque, olha, um plástico branco embaixo, fica sujo de sombra, você acha que tem produto pra caramba e não tem, ó. E eu só descobri isso porque ela caiu no chão, senão eu não ia saber. Eu só ia saber quando eu usasse bastante a ponto da sombra acabar e perceber isso. Eu achei uma sacanagem, né, porque a pessoa acha que é um estojo gigante, que vem produto pra caramba e, na verdade, não. Vem, basicamente, a mesma quantidade de outras sombras normais, sendo que esse formato aqui, ó, acaba enganando um pouco as pessoas. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que quando isso acontecer de... A palheta de você cair e quebrar tudo e tal, pra vocês fazerem isso aqui. Isso aqui é o meu conta-gotas de floral, mas vocês podem... Se vocês tiverem isso aqui, vocês guardem, porque é muito importante, porque aí você não joga água toda de uma vez só. Serve também pra quando você quiser pegar óleo, né, pra colocar a sua máscara quando você for fazer hidratação, uma coisa assim. Tem um conta-gotas que é muito bom pra fazer as coisas. Se você não tiver um conta-gotas, você pode guardar um negócio desse aqui, né? Que aí serve. Lavado, né, obviamente. E aí você coloca soro fisiológico. Se não tiver soro, gente, vai com água mesmo, tá? Eu não coloco álcool, porque álcool pode dar alergia. Ainda mais que tá se tratando de sombra, né, que é uma coisa que vai ser colocada no olho. Então, tô fazendo com água mesmo, ó, água normal. Tô colocando ali. Aí eu pego isso aqui, vou molhando aos pouquinhos. Aí deixo ela bem molhada. E tô usando essa régua aqui pra poder ajudar a modelar. E é isso, meus amores, fica aí a dica. Fazer uma harmonia, gratidão todos os dias. Namastei. Se vocês tiverem alguma dica também de produto legal de maquiagem, ou de como salvar a maquiagem e tal, só deixem nos comentários. Então, esse aqui foi o resultado. Tentei tirar o máximo de sujeirinha das bordas, ó. Eu limpei e ficou assim, ó. Não tá caindo. Tá o sinal que deu certo.